Fala galera, velho... Mano, não foguei pra lá atrás! Fala galera, beleza? Então, mano, eu sou o Luiz, mano, e eu tô aqui pra trazer um vídeo junto com o Maurício De uma coisa muito diferente e legal que nós viu aí, mano Faz chance na sorte, funcionou Mas antes, mano, se você não é inscrito, por favor, se inscreve, mano Me segue nas redes sociais, ativa a notificação e se possível, vira membro, mano E agora, a gente vai pra um anúncio bem rapidinho E depois nós volto pra explicar uma coisa muito top pra vocês Confirmem, vocês vão amar o que eu vou falar Olha, olha, olha Eu quero que todo mundo vai passar lá no comentário fixado Ou na minha box, ou nos cards, ou no final do vídeo Vai ter o canal do Mau Mau, mano Passa no canal do Maurício, vê o último vídeo dele E comenta a última palavra que ele falar no vídeo Por quê? É muito importante Porque isso pode resultar num vídeo super legal aqui no canal Que vocês podem participar Você pode participar, mano Aí ele já passa a gravar com você Pode! Assiste o vídeo do Maurício até o final e comenta, beleza? Agora, vamos pra uma explicação mais ou menos de como funciona essa trap Nós vai botar TNT e vai derrubar os... É isso, mano Mentira, é Eu fiz com o Maurício sem ele saber Daí foi muito legal, vocês vão ver agora Vai acompanhando o vídeo aí, mano Não esquece de dar um like aí, mano Se inscrever e mandar pros amigos Eu sei que é chato ficar falando isso Mas é que a gente voltou com o canal agora Basicamente, tendo tudo tão bem E eu quero que continue assim Pra eu poder trazer vídeo cada vez mais Se você parar pra pensar, mano Essa semana teve três vídeos, mano Fazia tempo que não acontecia isso E eu quero voltar a trazer cinco Ou até sete vídeos por semana Então só depende de vocês Deixando o like aí, mano E assistindo e mandando pros amigos, beleza? Então é isso Agora, bora pro vídeo Mau Mau Fala alguma coisa que você queira falar Esse vídeo tá muito top Tá muito top É nóis, galera Bora pro vídeo Opa Galera, o Maurício não tá me ouvindo agora E é o seguinte Eu tive uma ideia muito louca Eu vou pegar uns blocos de TNT aqui E eu vou fazer uma ponte E quando ele passa eu vou quebrar Eu acho que vai ser uma ideia boa Eu amo a trap inteligente e tal Acho que ninguém nunca pensa nisso Tipo, ah, tem bloco de TNT Acho que ele vai explodir Mas se eu quebrar na hora que ele passar Vai dar tudo certo, ó Deixa eu só Eu vou tentar fazer uma ponte ali E ver se ele vem nela Se ele vem nela eu quebrar Vai dar tudo certo Tipo, ele não tá me ouvindo Mas eu tô ouvindo ele Se ele falar Então ele só vai ficar bravo Cadê? Eu vou colocar aqui, ó Será que ele vem? Não Vou colocar aqui Vem ele, vem Ah, ele vai vir pra cima, ó Acho que ele é bundão Fica vendo Ele tem medo Eu vou dar um hit Vou voltar Ai Quebrei Quebrou Foi, foi, foi Foi Ai, ó Viu? Filho da puta Vou desmuntar, calma E aí, ele Como que foi morrer pra mim? Ah Trap não vale, mano Mas e aí Você achou sua trap AP? Sim Bora fazer com os outros? Bó Bó Então bó Ok, calma mesmo Tem que tá normal Tá Aqui a ponte é grande Tem que ter medo de dar certo Fiz uma ponte bem grandona Fica na ilha Fica na ilha, fudido Senão vai dar ruim É pra mim É pra eu quebrar os... Finge que você tá aí ficar Sei lá Vai ser quebra Vou ficar parado É Ai meu Deus Um deles morreu O outro tá vindo Será que vai dar? Ele tá sem bloco Vai ficar sem armadura Pra atrair ele Se ele tá sem bloco Provavelmente ele vai usar ponte Então Merda Tá, tá, tá Vai, vai, vai Funcionou 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 GG, man Eu não sabia que ia funcionar Eu fiz aqui A gente tem que ficar umas 10 horas aqui gravando Top Que boa fata Que eu faço Quebra esse bloco aí Isso é como o Mafia works Que é meu FKzinho aqui O cara se matou Quebrando o bloco Tá, conseguiu Tá, um já foi Ah, mano Ele se matou Ah, o amigo dele deve ter puxado Provavelmente Sei lá Tá, um foi Aí galera Agora o Maurício vai fazer a ponte E eu vou ficar fingindo Que tô ausente Cuidado que Se é quicado pra ele ficar Então tem que se mexer Um pouquinho Ah, relaxa Quando aparecer no chat Um deles caiu no void Tem que atrair o outro Mano, como o cara sempre caiu no void Eu vou tirar a armadura também Ele tá com o speed Mas eu atraí ele Ele tem dele Será que ele me viu? Ah, ele é ele Aham Ele tá indo Ele tá indo Ele tá indo Ah, ele tá indo Ele tá indo Flash, 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 flash Prove que ele não me acerta mais Ah, quase 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 Foi Sou eu Uma volta Para BEM Ihhh Ficou um putasso no chat aí Ficou? Cadê? É um República Ronde Pública Isso aí Ih Ah, é agora Dois St-Bones, mano Ah Aí é uma padece, mano Ih, mas é liquid hack Eu vou te dar metade Olha aqui A gente vai tentar fazer Tipo aquela trap Do Bad War Sabe Que derruba os caras no void Tipo Quando eles estão na ponte Bota o bloco na frente Sim Vambora até fazer essa Aí a gente vai fazer A ponte aonde Isso que é pulão Coloca os blocos na frente Quando eles forem pular Em algum lugar Tá Putz Isso dá dano, mano Não foi? Isso A TNT me matou Matou ele também Funcionou 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 Mano, essa trap é tão boa Que eu e o Mauro Chegamos seis partidas seguidas Fica na base, Mauro Tá Fingi de FK e tal Que ele morreu todo lado Ah, a gente jogou com esses caras já Já Então pide de novo Não, mas a gente não usou Esse cara já morreu pra nossa trap Não sei se vai funcionar de novo Fica nele Fica nele Confinei Aham, tô aqui Ele está indo por cima Ai, meu Deus Pegou aí? Não, eu consigo Tá bom Ele está bem em cima de você, hein? Eu sei Tu vai morrer Não, funcionou Você estava pulando? É, tem que ficar pulando? Aham Ele está aqui em mim, Luiz Foi Ai, funcionou 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 Atiraram Aham Como que você funcionou, mano? Vai, vai, vai Ó, agora eu vou tirar os blocos que você faz Eu quero ficar na ilha um pouco Tchau Ah, mano Eles são aqueles caras que não sabem nem Não tem nem noção do que está fazendo, Luiz Sério? Cadê? Deixa eu ver Ah, eles são os Monoarco, mano Meu Deus do céu A gente vai tentar ir neles Calma, não Vamos tentar trair eles Eu quero, eu quero, eu quero saltar aí eles Ok Uma hora acaba o splash dele Vamos ver se eu recuar eles vêm Eles tem que vir, uma hora ou outra, ué Deixa eu ver O deles vai aí Palma Ah, mano, ele está com a porra do arco na mão, mano Ele atacou em mim a flash Você? É, eu tô aqui no meio pra atrair logo Ah, eu pensei que cê tá por aí Eu sou uma batata, eu quero filmar eles Ah sim, logo Ah, eles tão indo Ah, eles tão vindo Voltaram Mentira Olha, eles não tem Vamo ganhar na ilha Uhum Eles vão assim Vem, vem, vem Se não vai assim vai de outro jeito Porque agora eu tô bravo Eu spammo os VNTs e o spammo a bloco de redstone Eu vou matar eles Vem, vem, eles vão matar Putz, o amigo dele botou a larva nele Vamo matar, vamo, vamo, bora Olha isso, dá... Nossa, ele é muito ruim Matei ele, matei ele, vai Maurício, vai Maurício Boa, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Outra partida Tô matando, tô matando, tô matando, tô matando Aí, boa, matei, matei, ganho Não, não Aí a gente perdeu pros caras, mas batar todo mundo Mano Que bad Esperava mais da gente, Maurício Esperava muito mais da gente, Maurício A gente subestimou os adversários Verdade, a gente foi muito desumilde É ele de novo? Mas... não É, não, sei That is how mafia works Cadê? Luiz, eu tenho balde de água e lava, vamo trapar eles Dá, mas se a gente consegue Consigo Será que eles querem fazer alguma coisa? Ô, bebê Luiz, olha pra mim Eu tô vendo Atrás, amigo, atrás Atrás, amigo, atrás ali Isso Calma, calma, não mata, não mata Ah, merda Matou Matou Será? Uh, quase Uh, eu tô atrapando Ah, mano, meu Deus, velho Isso é tão muito engraçado Ele botou um bloco e foda-se Ele botou um bloco e foda-se Que? Ele droppou Ele droppou Se você droppou, eu droppo aqui assim, mano Ele droppou um XP Ele droppou um XP Eu droppei no XP geral Eu droppei no XP geral Eu juro que tu ainda não entendeu O que que tá acontecendo Nossa, moleque Pegou o velocidade da luz do nada Tu viu isso? Vi Não tem como Nossa Mano, moleque, meu Aí, se tu viu o vídeo até aqui, mano Eu quero que você comente Batata E vai no vídeo do Maurício E comenta Pipino É, pipino Comenta o vídeo do Maurício É isso aí Deixa o like aí, mano Se você viu até aqui, mano Manda pros 5 amigos Que tá muito bom E você vai ter sorte Pro resto da vida Ou não, não sei, né Não controla a sua sorte Mas é isso, galera É nóis Comentem mais vídeo pra fazer E oba!